Olha, essa semana eu fui à igreja, essa semana eu dei uma ofertinha, essa semana eu já dei uma esmolinha, essa semana eu já fiz o meu culto matinal, eu já li os três capítulos da Bíblia por dia, eu já fiz o meu ano bíblico, é pra se apaziguar, mas a questão é, como é que está o coração? Então, na humanidade, o homem, quando ele cai, ele desenvolve em si o mesmo sentimento diabólico de Satanás. Vocês estão achando forte a expressão? Mas eu quero ler com vocês um texto da Escritura, abre sua Bíblia em Filipenses, eu vou ler agora, talvez eu tenha que ler novamente no final, porque pra eu falar da encarnação de Cristo, eu tenho que primeiro enfatizar a condição humana, senão não faz sentido falar de Cristo, enquanto aquele que se faz homem. Filipenses, capítulo 2, versículo 2 em diante, olhando a sua Bíblia. Nós vamos ler esse texto, nós vamos ler invertendo o sentido. Ou seja, uma vez que o apóstolo Paulo, ele pede positivamente para se proceder deste modo, o que implica? Pessoal, me ajuda aí. Se Paulo, ele pede, ele roga, ele clama, ele solicita positivamente que nós procedamos de um modo positivo, ele vai colocar, significa que nós estamos agindo de modo oposto. Ele diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Então, aqui nós temos logo uma marca. Os homens não pensam a mesma coisa. Pastor, mas e é pra pensar todo mundo uma coisa só? Não, pensar a mesma coisa significa que nós não devamos suscitar discórdias, contendas, inimizades. É que os nossos pensamentos converjam sempre para o melhor. E quer dizer, não sejam pessoas que causem divisões. Puxa vida, quantas vezes nós causamos divisões, divisão na nossa própria família. Quantas vezes não criamos divisão nos nossos relacionamentos sociais, no trabalho. Porque as vezes a inveja nos leva a criar uma situação para alguém, para que aquele alguém gere uma discórdia com o outro. Nós vamos criando vários pensamentos diferentes, criando divisões, diabolizando relações. Ele diz, olha, penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Querem ver? Quem aqui tem amor? Levanta a mão. Todos vocês têm amor, gente. Para. Agora, o amor de vocês é pelos seus filhos, não é? Ou não? Pela mãe, pelo pai. Só que aí cada um fica com o seu amor para o seu próximo, que é o seu particular, que é aquele que é seu, que lhe pertence, é minha propriedade. Minha mãe, misericórdia. Eu tenho que ficar, lutar por ela, fazer tudo por ela. Agora, a mãe do outro, não, já foi tarde. O nosso amor, ele é muito egoísta. Na verdade, amor próprio, o amor que não inclui outros, não pode ser chamado de amor. Então, eu tenho que ficar com o amor. Não. Não, não. Não. Obrigado.